Mas foi muito, foi bom esse caminho. Primeiro assim, olha, vou te falar, voltar um pouquinho lá em Minas. Então, lá em Minas, acho que a gente era muito pobre e é engraçado que a melhor imagem que eu tinha era os sonhos. Eu sonhava que estava voando. Lá o céu era muito estrelado, tinha aquele monte de estrelas, não tinha poluição, cometas passando. E eu, toda vez que dormia, sonhava que eu estava voando, voando por cima das casas, parecia que eu estava em cima da minha casa e tal. Sonhava sempre com isso. E esse sonho sempre me acompanhou. Quando a gente veio para a favela, lá aquela violência foi um choque muito grande. O cheiro era um cheiro de esgoto, de cheiro de sangue também, sabe aquela coisa assim, bebida? Era um cheiro de uma vibração, porque tudo é vibração, na verdade a gente não é matéria, nós somos onda. Então, essa vibração, de lá era uma vibração muito baixa, sentia aquele cheiro, aquele monte de gente. As pessoas, quando conhecem, ficam muito próximas do outro, lá tinha atrito toda hora, tinha brigas. Então, isso me assustava bastante e eu sonhava, o sonho era a minha forma de liberdade. Desenvolvido dessa vibração. Exatamente, eu sempre dormia, dormia bastante, porque eu ficava trancado no barraco, às vezes ficava com fome. O sono era a saída e eu sonhava que estava voando. Então, o voar, para mim, começou a ser uma coisa legal. E você perseguiu esse sonho de verdade, né? É, aí você fala assim, poxa, você sempre, para onde você olha, você vai. Então, por exemplo, eu gostava daquilo, ficava olhando sempre, para o voar, acabei indo e aí foi o caminho para a aviação. Eu achei que ia voar avião e no fim acabei voando helicóptero, que é fantástico, sabe? O helicóptero é como se fosse, assim como a pessoa usa uma muleta para andar, quem tem deficiência, o helicóptero é a minha muleta de fazer voar, então eu sinto assim. E aí você foi estudar para se tornar um... É, na verdade, sim. É que, na verdade, lá eu comecei a enxergar dois caminhos lá na favela. Eu tinha o caminho da luz, ou o caminho do bem e o caminho do mal. Eu via que todo mundo que ia para o mal se dava mal, morria fácil. Eu via, assim, umas cenas, via policiais corruptos indo lá pegar dinheiro, né? Lá, os caras roubavam banco, ficavam aquele monte de dinheiro, sabe? Eu lembro que os caras, ele ficava... É, mas assim, fica aquele monte de dinheiro, mas eu, graças a Deus, eu tive na minha mente sempre saber o porquê das coisas. Eu via além o resultado da coisa. Eu via o cara com muito dinheiro, passava um tempo, ele já estava sem dinheiro. Ele sumiu o dinheiro dele, aquele dinheiro evaporava da mão dele. E aí, você falou, não, eu quero o caminho do bem. Esse é o caminho que me interessa até porque eu quero ter vida longa. Você está correto. Eu não senti que estava errado, se dava mal. Eu quero me dar bem, todo mundo quer se dar bem. Aquele caminho não ia dar bom. Falei, pô, qual que é o caminho para sair disso? Aí eu vi um negro, ele tinha... Eu tinha óculos e ele lia muito. Estava sempre bem arrumadinho ali, camisa, calça. Ele sempre passava lendo. Ele nem sabe, acho que ele nem lembra que eu ficava olhando para ele. Por isso que é muito bom as pessoas fazerem a sua parte boa, direito. Não importa se o outro está olhando. Porque alguém está olhando e ele pode ser a inspiração. E você fala assim, ah, está cheio de bicho no chão. Uma mais ou a menos, não. De repente tem uma criança, alguém te observando. Então, o seu, faz o seu. E não fica olhando se o outro está fazendo direito. É igual uma corrida. Cara, se você quer vencer, você tem que correr, olhar para frente. Agora não vão olhar para o outro, se ele e o outro vão correr mais do que eu. Meu, olha para frente. Vai vencendo o seu limite. Então, eu comecei a fazer isso. Fazer a minha parte. Por quê? Eu observei nele. Eu vi que ele fazia direitinho. Falei, nossa, o cara sempre arrumadinho. Pô, legal isso aí. Ele fez sua inspiração. É, eu queria até usar óculos. Pô, queria usar óculos. Daí parece igual ao cara. Mas aí você... Porque o ser humano, o ser humano como metodologia, ele sempre vê referências. Você enxerga aqui no nosso cérebro e vê referências. Por que isso aqui é uma caneca? Porque eu tenho um registro na minha mente que isso aqui é uma caneca. Se você não tiver o registro, você não enxerga. Você não vê. Por isso que o ninja usa aqueles truques. Truques que não tem no banco de referência. Então, você precisa ser referência boa para as pessoas. Eu acho que é isso. E foi aí que eu fui buscando isso. Achei esse cara. Fui no direcionamento. Aí foi atrás da leitura. Eu sempre lia muito. Eu lia dois livros por semana. Aprendi a ler bastante. A ver. A mergulhar e ver. E sempre buscar. E buscar e foco. E sempre querendo saber o porquê das coisas.